Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim não divina? Quem a fez tão velha e tão fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará Senhora também das dores, do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando Todo homem perde o mundo, que se entrega a seu domínio Que poder terá essa tal mulher, por seu doce mortal veneno Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz Não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz Não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz Não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz Não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz Não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz Não sei se é feliz, definitely Não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz, mas eu não sei se é feliz Trouxe a luz da lua cheia E a cegueira dos errantes Trouxe o canto dos colheiros E o calor dos meus amores Trouxe a dor dos inocentes E a paz dos pecadores Apesar de a vida inteira Buscar rimar pro meu canto Apesar de a vida inteira Mastigar os desencantos Trouxe a minha mala cheia E no olhar todo esse espanto Trouxe a calma das manhãs E o vazio dos senhores Trouxe o cheiro das maçãs E o perfil dos retirantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe o sol na pele seca E o sorriso dos mandantes Trouxe a brisa nos cabelos E a fé dos imigrantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno Trouxe a força do veneno Trouxe a força do veneno Ele é o as do sertão Tamparriado sim há Mas não sabe chorar Fecha o coração Ele é tenaz Não tem paz Ama quem não quer lhe querer Tangibui no ar Mas não sabe amar Vem ouvir um sabia Joga no céu O laço do sonhar A mais bonita flor do ar Chama quem mais atrai O bem, o mal Assim, ao pé do jacobá O nome escreveu Você é o cunhal Jogou ao vento Praiçoeiro Um verso na viola Um gosto Chuva miúda Marcha e estradeira Vai cavalgar Na escuridão Féu da mata Mãe natureza Ele é quem traz No coração Viola e merda Ele é quem traz Ele é quem traz Não tem paz Ama quem não quer me querer Tange boi no ar, mas não sabe amar Vem ouvir um sábio ar Joga no céu o março do sonhar A mais bonita flor do arraial Joga aqui mais a cara o bem O mal assim, alta do jacobá O nome escreveu o seu punhal Jogou ao vento traçoeiro Um verso da viola, um gosto meu Chuva, miúda, marcha, estradeira Vai cavaldar na escuridão Terra da mata, mãe, natureza Ele é quem traz no coração Viola e mel Terra da mata, mãe, natureza O lento Na casa O tempo Se esvai no furo de um botão E vai e vem Prossegue a mão E a vida passa A fé que não Janela aberta Fundo de quintal O céu de sempre E a lua ficou hesita Lá fora o mundo A ânsia de saber O que é que há A vela acesa A vela acesa No pequeno altar Novela antiga vai recomeçar E o santo louco E o santo louco Pra dizer Amém Espero um dia Amém Tem um só desejo Um só querer Não é muito Até porque Tudo é uma questão De se cumprir A promessa A promessa Viver 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 Amém. 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 Trouxe o canto dos colheiros E o calor dos meus amores Trouxe a dor dos inocentes E a paz dos pecadores Apesar de a vida inteira Buscar rimar pro meu canto Apesar de a vida inteira Mastigar os desencantos Trouxe a minha mala cheia E no olhar todo esse escoito Trouxe a calma das manhãs E o vazio dos senhores Trouxe o cheiro das maçãs E o perfil dos retirantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe o sol na pele seca E o sorriso dos manhãs E o sorriso dos mandantes Trouxe a brisa nos cabelos E a fé dos imigrantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno E o sol na pele seca 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 E a fraqueza dos amantes Trouxe a força do veneno Mas não sabe chorar Fecha o coração Ele é tenaz Não tem paz Ama quem não quer lhe querer Tangibui no ar Mas não sabe amar Vem ouvir um sabiá Joga no céu O laço do sonhar A mais bonita flor Do arraial Chama quem mais atrai O bem O mal Assim Falta do Jacob O nome escreveu Com seu cunhal Jogou Alguém do traiçoeiro Um verso na viola Um gosto mais Chuva miúda Marcha e estradeira Vai cavalgar Na escuridão Fela da mata Mãe natureza Ele é quem traz No coração Viola e meia No coração Viola e meia No coração Viola e meia Não tem paz Não tem paz Ama quem não quer lhe querer Tranje boi no ar Mas não sabe amar Vem ouvir um sabiá Joga no céu O laço do sonhar A mais bonita flor Do arraial Chama quem mais atrai O bem O mal Assim Alta do Jacob O nome escreveu Com seu cunhal Jogou Alguém do traiçoeiro Um verso na viola Um gosto mais Chuva miúda Marcha e estradeira Vai cavalgar Na escuridão Fela da mata Mãe natureza Ele é quem traz No coração Viola e meia Nicolai Embaixa Lento Na casa O tempo Se esvai no furo de um rodão E vai e vem Prossegue a mão E a vida passa, a fé que não Janela aberta, fundo de quintal O céu de sempre, a lua E coisita Lá fora o mundo A ânsia de saber O que é que há A vela acesa No pequeno altar Novena antiga vai recomeçar E o santo louco pra dizer Amém Espero um dia vá acontecer Tenho um só desejo Um só querer Não é muito Até porque Tudo é uma questão De se cumprir A promessa Viver 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 Amém. 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 Amém.